Hoje eu vou mostrar a aplicação da minha progressiva da Select On, da ProHouse, gente, em casa, tá bom? Eu aplico a minha progressiva em casa, então assim, vou estar explicando tudo pra vocês, como que eu aplico ela, qual é a forma de alisamento dela. Então, bora pra mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu vou estar usando esse shampoo detox aqui, gente, da Monante, tá bom? Eu comprei ele exatamente pra isso, pra dar uma limpeza, né? Fazer uma limpeza no cabelo. E eu vi que ele limpa, assim, profundamente, mais suavemente, tá bom? Sem ressecar o cabelo, então vou estar passando só ele, gente, antes da progressiva. E, gente, depois que eu lavei o cabelo, eu vou dar uma escovada nele e pentear pra ele ficar mais lisinho. E, gente, eu não fiz a minha progressiva nesse exato dia que eu lavei o cabelo, porque começaram a fazer uma reforma no banheiro aqui de casa e me impediu de fazer. Então, eu vou aparecer nesse exato momento com o cabelo seco, né? Porque aí foi no dia seguinte, no caso hoje, que eu terminei de fazer, né? Bom, a progressiva que eu vou estar aplicando hoje é essa aqui, Select One, da Prohal Cosmetics, tá bom, gente? E ela promove um realinhamento térmico capilar, como vocês estão vendo, ela é uma máscara de tratamento e realinhamento capilar. Ela promove reconstrução, hidratação, brilho intenso. E, assim, gente, ela é um passo só, né? Como aqui fala, ela é desse tamanho. A minha, ela é de quantos ml? Ela é de um litro, tá bom? Ela é desse tamanhão aqui e ela dá, assim, mais ou menos pra usar uns seis, cinco meses, mais ou menos, gente? Dependendo do quanto você aplica ela no cabelo e o tamanho do cabelo. Mas eu consegui usar ela, tá com cinco, seis meses, mais ou menos, que eu comprei essa progressiva. E ela possui óleo de coco, colágeno hidrolisado e ácido lático, tá bom, gente? Essa progressiva aqui, ela é zero formol. Esse é um dos maiores motivos, tá bom, de eu estar usando ela no meu cabelo. Porque desde quando eu cortei o formol, gente, da minha vida, meu cabelo, assim, mudou muito, muito mesmo. Ela não precisa lavar o cabelo, tá? Se você quiser aplicar ela com o cabelo sujo mesmo, não tem problema. A progressiva mesmo fala que ela pode ser aplicada com o cabelo limpo, com o cabelo sujo. Assim, gente, eu não vou lavar o meu cabelo porque eu lavei ele ontem. Inclusive, eu vou deixar o vídeo pra vocês. Eu lavei ele com o shampoo detox e aí eu sequei ele no jato frio. Então assim, ó, ele tá bem ondulado nessa parte aqui, mas ele tá limpo. Então hoje eu vou só aplicar a progressiva no meu cabelo, tá bom? E aí eu vou esperar uma horinha e vou retirar ela do meu cabelo e começar a pranchar e secar. Então, bora lá começar a aplicação. Vou mostrar pra vocês como meu cabelo tá. Gente, essa parte aqui é a parte mais ondulada do cabelo, ó. É a parte assim que o meu cabelo tá vendo a raiz aqui, tá bem ondulada. Essa parte aqui de trás também, ó. Dá pra ver aqui, tá vendo que tá bem ondulado mesmo. Principalmente essa parte aqui que tá descolorido, ó. A raiz tá bem alta. Eu vou virar aqui de costas pra vocês verem melhor. Vou tá usando uma blusa, tá bom? Porque essa progressiva, gente, ela dá umas pinicadas no corpo. Então, pra evitar, eu vou tá usando essa blusinha aqui rasgada. Coloquei essa quantidade de progressiva aqui. Vamos ver se vai dar, né? Espero que dê. Quando meu cabelo tá mais molhadinho, sabe? A progressiva, ela rende mais. Mas... Não tá molhado, então eu tenho. E aí E aí Bom meninos, acabei de tirar a toalha do cabelo. Gente, meu cabelo tá duro, 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 gente, todo embaraçado. Agora eu vou secar ele somente com um secador, depois vou passar um pouco dessa escova rotativa e a prancha, gente. Bom mulher, separei o meu cabelo aí, mecha por mecha, eu quero passar em mechas bem fininhas, então vou pegar o cabelo e separar bem. Liguei a minha prancha da MQ Profissional em quase 160 Fahrenheit, essa prancha, gente, ela foi feita. Especificamente para processos como progressiva, né, outras químicas e etc. E eu passo ela, gente, somente pra isso, só uso ela pra fazer progressiva. E eu fui passando 10 vezes em cada mecha pra pegar bem e em mechas fininhas, tá bom, gente? Terminei o cabelo agora e olha isso. Gente, eu tô chocada que o meu cabelo, ele tá muito grande. Tipo assim, eu acho que eu não tô nem com um ano que eu deixei ele começar a crescer. E ele tá enorme, gente, tá muito grande. Eu vou mostrar pra vocês agora a parte de trás, tá bom? Como que ficou, gente. Minhas mãos ficaram tudo queimadas. Olha isso. Assim, eu vou explicar pra vocês, tá, como que ela funciona. Essa é progressiva, gente. Ela dura em média mais ou menos uns dois meses o meu cabelo. Eu sou uma pessoa que eu lavo o cabelo praticamente, assim, todos os dias, sabe? Ou quando eu lavo todos os dias é praticamente dia sim, dia não. E ela costuma durar em média, assim, dois meses o meu cabelo, dependendo do tanto de lavagens que eu faço no meu cabelo. Mas mesmo lavando muito, eu ainda, sabe, sinto que meu cabelo fica bem liso. E assim, vou tá deixando um link pra vocês na descrição, tá bom, do produto, caso vocês queiram comprar. E é isso, esse aqui foi o resultado do meu cabelo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Comenta aqui qual progressiva vocês usam. Eu queria testar novas progressivas, gente, só que assim, eu não conheço nenhuma outra, assim, sabe? Que seja igual, parecida com essa. Deixa muito like aí pra tá ajudando o canal a crescer, tá bom? Inscreva-se no canal, se não se não é inscrito, hein? Bye, bye!